É pra dançar, Grupo Xamegar de Rosário West Simbora! Se inscreva no canal Menina, qual o seu nome? Fala pra mim que eu quero saber Você passa na minha rua E eu na calçada querendo você Volte menina, fale o seu nome Volte menina, eu vou chamar Posso chamar, oh meu amor Posso chamar, oh mon amor Quero te amar E menina, qual o seu nome? Fala pra mim que eu quero saber Você passa na minha rua E eu na calçada querendo você Volte menina, qual o seu nome? Volte menina, eu vou chamar Posso chamar, oh mon amor Posso chamar, oh mon amor Quero te amar Pra curtir, Grupo Xamegar ao vivo Fala pra curtir, Grupo Xamegar de Rosário West Fala pra curtir, Grupo Xamegar de Rosário West Fala pra curtir, Grupo Xamegar de Rosário West